O Tribunal de Contas dos Municípios tem recebido convidados para palestras e cursos. Nesta quinta-feira, o repórter Marcos Nunes, do jornal O Popular, falou sobre transparência e o controle social das contas públicas. O presidente Joaquim de Castro afirmou que as palestras aproximam o tribunal, da mídia e da própria sociedade. Marcos Nunes ressaltou a importância da lei de acesso à informação, além de elogiar o portal do cidadão lançado pelo tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.